Então, para eu abrir um arquivo novo, eu vou usar aquele modelo, vou lá, pedi um novo, e aí ele está me pedindo, o que eu vou criar aqui embaixo, é o que eu vou criar, se eu vou criar um novo projeto ou um novo modelo, eu vou criar um novo projeto, a partir do que é essa aqui de cima, então eu poderia selecionar qualquer um desses aqui, mas eu quero achar aquele lá que eu pedi para vocês baixarem, então eu vou lá no browser, eu vou procurar a pasta que eu salvei isso, e eu vou pegar ali, modelo, da BNT 2017, então cliquei ali e abriu, de novo, estou criando um novo projeto a partir deste modelo, não abram direto o modelo, porque daí vocês perdem o modelo, ele deixa de ser um modelo, porque vai ter o projeto de vocês lá dentro, e não criem um novo modelo, semana passada aconteceu aí, o pessoal, se eu não consigo salvar, porque ele salve com o modelo, tá? Ok. Então, ele está me dizendo, né, que foi feito com um arquivo anterior e que tem um plugin, que quando o modelo foi criado, que estava atualizado, tá? Então, assim, ó, não me avise mais sobre isso e continue trabalhando com este arquivo. Vamos lá, informações do projeto, então. Alguns de vocês, esses ícones podem estar menorzinhos, tá? Depende da versão do software. Mas eles estão ali na aba gerenciar, tá? Botem o nome de vocês na autoria, o nome do proprietário lá, né, do cliente, aí o arquiteto pode tirar, não é mais o Heidi, é o Severiano Porto. Então, aqui a gente tem algumas informações, né, quando que isso aqui vai ser expedido, depende de quando for flotar, o endereço aqui, botar via UNA, né, depois a gente busca quadra, setor, CEP, essas coisas. E dá ok, deve atualizar ali essas informações. Mas essa é a folha, né, a gente não vai trabalhar aqui. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai só criar os níveis e os eixos do projeto. Primeira coisa, a gente está trabalhando em centímetros, metros, polegadas, né, vamos dar uma conferida nas unidades. Aproveitar que a gente está na aba gerenciar aqui, Manage, e dar uma conferida no Project Units, tá? Então, cliquei aqui no Project Units e, vamos ver, comprimento está em metro, a área está em metro quadrado, volume em metro cúbico, acho que está de bom tamanho, né. Então, metros e centímetros, né. Tá ótimo. Vamos deixar aqui metro, metro quadrado, metro cúbico, ângulo, pode deixar em grau, inclinação em percentual. Bom, como é um arquivo modelo, o modelo já foi criado com algumas coisas prontas para a gente, né. Então, a gente tem ali, ó, nas plantas baixas, já temos térreo, primeiro pavimento e cobertura. Temos as fachadas já criadas, duas sessões prontas, então, vamos entrar ali numa sessão e olhar esses níveis. Então, ó, temos o nível do terreno no zero, o térreo a 40 centímetros, eu estou numa vista de corte, tá? Cada nível desse, ele está gerando uma planta baixa, que vai ser um plano de trabalho meu. Então, vamos ver o que eu preciso para esse projeto, tá? Eu vou botar o terreno um pouquinho mais baixo, para a gente usar o zero como nossa planta baixa. Vou botar aqui, não, vamos deixar o terreno no zero e a gente ajusta. Então, dá uma olhada lá no nosso corte, ó. Planta do nível zero, aí, do 2,20 e do 3,10. E do 5,30. Então, vamos fazer um no nível zero, uma planta no 3,10, uma sem planta baixa no 2,20 e uma no 530. Então, vamos lá. zero, o terreno no nível zero, o primeiro pavimento, vou deixar isso aqui em centímetros. Eu gosto de centímetros. Ó, 315, quanto que era mesmo? 310, né? A cobertura era... 530, se não me engano. 310, 530. E aí, eu quero criar uma no 2,20. Então, vamos lá. Na aba arquitetura. Aqui à direita, tá? Eu tenho o nível. Vamos criar um nível novo no 2,20. No Revit, diferente do CAD, a gente não vai já digitar 2,20. A gente primeiro posiciona o elemento e depois a gente ajusta, tá? Então, eu vou clicar aqui, trazer pra cá. Ah, mas ele saiu no 1,60. Aí, é só eu clicar em cima do valor 160 e digitar o valor que eu quero, né? 220, no meu caso. Notem aqui, ó. A bolinha ficou pro outro lado, tá? Essa bolinha, ele é só simbologia. Eu posso clicar aqui, ó. Quando eu seleciono o nível e habilitar pra esse lado também. E posso ocultar daquele lado de lá. Tudo bem? Mais do que isso, ele tem esse manipuladorzinho aqui, ó. Esse manipulador eu trago. Se eu buscar o alinhamento dos outros, ele fica alinhado, né? Se eu movimentar esse aqui agora, deveria trazer o outro junto. Ó, ele alinha todos, tá? A mesma coisa pro lado de cá. Ele tem o manipulador, tá um pouquinho oculto aqui, ó. Mas eu posso puxar ela e alinhar com os outros. Então, temos os nossos níveis. Aqui tá a referência do corte. Agora, a gente pode ir lá no térreo e começar, então, a trabalhar e a preparar esse arquivo aqui pra fazer a estrutura, a planta baixa e assim por diante, tá? Se eu fosse fazer um outro projeto que eu tô pensando do nada, eu não precisaria começar necessariamente por esses passos. O nível eu sempre vou precisar ter, pelo menos um. Pra eu ter um ponto de referência. Mas não precisaria, por exemplo, colocar grid, tá gente? Mas vamos fazer um grid, porque o projeto que a gente tá trabalhando, ele é relativamente modular, né? Vamos ver a distância entre pilares aqui. Então, dois metros e meio, tá? Temos aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis eixos na vertical e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete na horizontal. Então, do lado dos níveis, né? Eu agora tô na planta baixa do térreo, eu vou criar esse grid. Cliquei lá. Clico, trago o mouse pra baixo. Ele fez um grid. Uma linha de grid, né? Eu posso renomear isso aqui. Alguém lembra? Vertical é número, né? Vertical é letra. Alguém lembra? Vertical vai letra. Qualquer coisa a gente corrige. Na horizontal, vai número. Vamos fazer todas as verticais antes. Vamos lá, ó. Só ir trazendo. Posso alinhar todos eles. Depois eu vou ajustar o tamanho, tá? Primeiro eu vou desenhar ele aqui e depois eu vou ajustando o tamanho de acordo com a minha necessidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora na vertical, na horizontal, perdão. Eu vou botar aqui eixo um. E aí começar a desenhar os subsequentes que ele deve ajustar a numeração pra mim. Um, dois. Notem como funciona esse alinhamento, ele já me dá automaticamente uns snaps, né? De horizontal, vertical. E eu não preciso colocar isso, o tamanho logo de cara. Eu posso trazer, por exemplo, o primeiro eixo, né? Mais ou menos aonde eu quero. E a partir do momento que eu selecionar, o Revit já me cria cotas temporárias, ó. Então, no Revit isso é intercambiável. Se eu mexer o objeto, a cota se ajusta. Se eu clicar no número e digitar um valor, 250, ele automaticamente move o objeto pra que ele fique àquela distância. Assim que eu vou manipulando esses objetos no Revit, tá? Digamos que eu não queria saber a distância em relação a esse segundo eixo, né? Não entre o B e C, mas entre o B e o D. Eu posso clicar na bolinha aqui, né? Na cota e trazer até o outro eixo. Agora ele tá me dando aquela cota temporária até o eixo D e não até o eixo C. Ok? Então, eu posso arrastar isso e depois botar o valor. Não há problema algum. Eu também posso criar cotas não temporárias, cotas efetivas. Se eu mudar o valor da cota, ele vai movimentar aquele objeto, tá? Ele não me permite, digamos, falsificar essa cota de uma maneira fácil. Então, eu vou assim, ó. Selecionei o C e vou ajustar a posição em relação ao B. 250. Seleciono D em relação ao C. E assim eu vou ajustar o meu grid pra ficar de acordo com aquele projeto. E os horizontais também, a mesma coisa, né? Então, vou clicando neles e ajustando. Uma vez que eu ajustei tudo isso, eu posso aí ajustar a minha área de trabalho aqui, né? Eu tenho elementos muito longe. Então, se eu der um zoom, por exemplo, né? O meu projeto vai ficar pequeno em relação a tudo que ele tem pra mostrar. Então, eu posso ajustar isso agora. Posso ajustar o tamanho dos grids, né? Trazer ele mais pra dentro. Vou trazer os meus cortes ali também, porque se o meu projeto vai estar lá, não tem sentido o meu corte estar em outro lugar, né? E a mesma coisa com os símbolos de fachada. Isso aqui é a indicação da minha fachada. Então, esse símbolo me permite até quatro vistas, né? Se eu clicar, ele vai habilitando essas vistas. E quando eu clico sobre a seta, ele me dá o plano aonde a fachada tá sendo medida, né? Então, se eu tiver um elemento aqui, ele não vai aparecer nessa vista. Embora eu possa mover uma coisa independente da outra, tá? Mas eu vou trazer, então, ó, esses elementos aqui. Pegar pela bolinha aí. E mover eles pra ajustar a minha área de trabalho. Tudo bem? Bom, uma vez que eu já tenho o meu grid, e se eu olhar, seja numa fachada ou em um corte, eu já tenho também os meus níveis, né? Eu posso começar a trabalhar. Bom, e aqui, né? Se essa minha vista eu quero ajustar ela, tenho do 1 ao 7, eu posso clicar aqui no eixo, ver que ele tá em 2D, tá? 2D é melhor do que 3D, senão ele vai começar a ajustar em todas as vistas e trazer pro lado. Mesma coisa aqui, ó. Pego a extremidade e levo pra fora dos eixos, ele já vai ajustar. Tá em 3D, clico em cima pra virar 2D, trago pra cá. Assim eu ajusto, né? A minha vista. Nesse caso aqui, que tá totalmente fora, né? Isso é só uma representação. O plano, ele é infinito, né? O plano do nível. Mudar pra 2D, senão ele começa a ajustar em todas as vistas. Não é legal. O símbolo aqui eu posso fazer aparecer no outro lado e ocultar desse. E esse... E aí eu tenho a minha primeira estrutura. Eu posso começar, então, a desenhar o meu projeto, tá, gente? Descer esse terreno aqui um pouquinho. Deixar ele em menos 5. Aqui, ó, quando um tá em cima do outro, eu posso clicar sobre o nível e ele tem esse símbolozinho aqui, ó. Ele permite eu cortar. Tá? Então, se eu clicar em cima desse símbolo, ele dividiu. Agora eu consigo puxar isso pra cima. Tá? E consigo trazer a bolinha mais pra fora pro texto não ficar sobreposto. Isso é mais pra frente. Seria mais uma questão de diagramação. Não interfere na modelagem. Mas organiza a informação. Então, vamos lá no térreo. Então, hoje, vamos fazer os pilares, tá? Então, vamos dar uma olhada como é que são esses pilares aqui, ó. A gente tem, basicamente, em todo o grid, né? Exceto um aqui. E um, dois, três na ponta. E esse aqui, né? Então, vamos fazer... A gente vai fazer ele de pé assim, depois a gente ajusta a orientação do norte, né? Esse seria o norte real e não o norte da prancha. Então, vamos fazer esses pilares. Qual o tamanho deles? 20 centímetros. Então, pilazinho de 20 por 20 de madeira. Bom, pra fazer o pilar, eu poderia vir aqui em coluna, né? Botar uma coluna estrutural. Mas vamos lá, acostumar. Vou pra estrutura, coluna. Sei que tô colocando um pilar estrutural. E aí, a gente começa, né? A trabalhar com essas famílias e ver tudo que a gente pode definir a partir de um elemento. Então, eu tenho aqui, ó. Pilar estrutural de 15 por 40. Bom, eu não queria um de 15 por 40, né? Eu queria outra coisa. Vou clicar aqui nessa aba e vamos ver as opções que eu tenho. Circular ou retangular. Nenhuma dessas dimensões é o que eu quero. Bom, mas é retangular. Então, eu vou pegar esse 15 por 40. Vou pedir pra editar o tipo. E a partir dessa edição do tipo, eu vou, ó, duplicar. Duplicar. Qual é o novo nome? 20 por 20, madeira, né? 20 vezes 20, madeira. Ok? Bom, mas não é porque eu chamei ele de 20 por 20 que ele tem 20 por 20. Vamos lá. Tem aqui, ó, A e B. Vou botar lá 20 e 20. Vou dar ok. Aí, ele tem aqui, ó, material estrutural. Tá ali o de 20 por 20. O material estrutural tá por categoria. Vou botar um novo material aqui. Quando eu cliquei ali na setinha, né? Cliquei nesse reticências, ele me abre a interface de materiais. Aí eu posso procurar um material que já existe de madeira, tá? Não preciso criar do zero. Vamos lá. Ó, madeira. Tem um aqui. Bom, tem vários, né? Então, vamos pegar... Escolhe um deles e a gente vai duplicar eles, tá? Duplicar o material selecionado. E eu quero que vocês chamem ele e coloquem o nome de vocês antes do material, tá? Então, por exemplo, no meu caso, vou botar lá, ó, Avalone Madeira. Aí eu sei que os materiais que eu tô editando, eles vão tá todos juntos do meu sobrenome ali. Padrão de corte. Vou pedir um padrão sólido, mas na cor preto. Já que a estrutura, né? Pra estrutura depois ficar diferenciado da alvenaria. Não, padrão de corte. Aí, se eu quiser ver como é que vai aparecer no render essa madeira, eu posso ir lá na aba de aparência e ver a tonalidade, né? Tá com uma tonalidade meio de laminado, tá? Não precisamos mexer nisso nesse momento. Mas se eu quisesse, ah, não gostei da aparência na renderização, é aqui que eu vou mexer. Tudo bem? E aí eu vou dar aplicar. Ok. Então agora ele tá esperando pra eu colocar o meu pilar. O pilar, especificamente, ele tem uma coisa interessante, tá? Ó, ele tá lá preso no meu mouse, mas eu tenho que dizer aonde que eu quero que ele esteja linkado, a altura dele, se ele vai até o próximo andar ou até o outro andar. Por padrão, ele sempre vai tentar pegar o nível imediatamente acima. Mas vamos ver aqui. Como ele vai até lá o final, vamos botar até aquele nível do 510. Então vamos lá. Ele tá... É... Eu posso definir por profundidade ou por altura, botar por altura, e eu vou conectar lá no... nível cobertura, por enquanto. Tá? Aí esse Room Bounding, depois a gente vai ver que eu posso delimitar o perímetro de um ambiente, tá? Então, como a estrutura, se ela estiver dentro da parede, às vezes não faz diferença. Mas essa aqui, ela vai ficar aparente. Então ela tem que ser o Room Bounding. Senão ele não vai identificar o perímetro do ambiente, ele vai vazar por ali. Tá? E aí eu poderia ir clicando, ó. Se eu clicar ali, ele botou um pilar. Correto? Mas como estamos usando o Grid, o Grid tem uma opção muito legal. Né? Então, veja, eu estou com o meu pilar grudado no meu mouse, estou em Modificar, Colocar, Pilar Estrutural, e aqui eles têm as opções, tá? Ele me deixa colocar um pilar vertical, se eu quisesse, ele me deixaria colocar esse pilar inclinado, não é a minha necessidade nesse momento, mas ele tem esse aqui, ó, na intersecção de Grids. Então, eu vou selecionar essa opção, e agora ele está esperando eu selecionar todos os Grids cuja intersecção eu quero que haja um pilar. E eu vou selecionar todos os Grids. E ele automaticamente está me oferecendo ali, ó. Toda a intersecção tem um pilar, tá vendo? E aí eu vou dar Finish, vou aceitar isso. E ele criou. Pô, pessoal, mas você não pediu para ele ficar preto? Bom, qual é o nível de detalhe que a gente está vendo nesse momento? Estamos vendo no mais sem detalhe possível. Se eu botar médio, botar alto, não dá nada. Mas eu posso botar aqui em Shaded. E ele aparece. Não vai aparecer algum problema ali que não era. Era para ter aparecido realmente ele sombreado. Mas aí eu tenho esses pilares aqui na intersecção de cada elemento. Vamos dar uma olhada no 3D para ver como é que ele ficou. Bom, como a gente só tem os pilares, né? Ficou um paliteiro ali. Mas dá de ter uma ideia do que a gente está criando. Que aquilo ali não é só um desenho no 2D, né? Vou fechar as outras plantas e vou deletar o que não é necessário. Eu lembro que não tinha esse pilar aqui. O A1 não existia. O A7, o B7 também não existia. E o A6 também não existia. Vamos conferir que tem mais um, né? Então, ó. Esse, esse, esse e esse não tinham. o A6 também não existe. aliás, 1, 2, 3, o 4, o B4 também não existe. Então, B4 também não existe. Ok? E assim eu fiz os pilares. E agora? Agora podemos fazer as vigas. As vigas aí a gente vai ter níveis diferentes. Dá de... vai ser um pouquinho mais complexo. A gente pode deixar... Não, dá tempo ainda, né? Vamos fazer as vigas. Então, colocamos os pilares ali. As vigas. No térreo, a gente não tem vigas, né? Não tem o baldrame aqui especificamente. Eu vou ter algumas aqui depois, né? Mas lá, subindo para o nível 220 e 310, eu sei que embaixo desse piso eu vou ter vigas passando. Então, vamos projetar essas vigas aqui. Essa área daqui, à direita, 220. Não tem um pilar aqui também, bem no centro. A, B, C, D. Não tem. Essa área aqui, 220. E essa área, né? Essa área de baixo aqui. E essa área de cima está no 310. Um, dois, três, mais ou menos, a divisão. Então, vamos voltar lá e ver se a gente consegue desenhar essas vigas. Esse pilar aqui não existe. D4. É um vazio. E vamos pedir uma viga. de tempos em tempos ele me oferece, né? Olha, faz tempo que você não salvou o projeto. Você não quer salvar para ter certeza que você não vai perder. Salva. Então, vamos lá. Viga. Mesma coisa, né? Está me oferecendo aqui algumas vigas, né? Então, posso escolher, por exemplo, essa terça aqui e é o mesmo processo. Toda vez que eu estou criando um elemento, um tipo novo dentro de uma família, né? A família é viga. Dentro da família viga eu vou criar um novo tipo. Uma viga de 10 por 15, uma viga de 20 por 20, uma viga de 30 por 15 e assim vai. Então, eu vou pedir para editar e vou duplicar e vou criar uma nova viga. De 20 por 20 de madeira. Material. Vou botar aquela madeira lá igual do pilar, né? No meu caso, agora eu posso só procurar pelo meu nome e todo material que tem o meu nome vai aparecer em primeiro. E o tamanho ali, ó. 20 por 20. Estrutural, coluna, então eu já configurei ali ele já está... Coluna não, viga, perdão. A viga de 20 e 20 com madeira. E aí é a mesma coisa, tá? Eu posso colocar on grids. Ele me dá essa opção. Legal, né? Então, eu posso fazer a mesma coisa. Primeiro, vamos ver como eu estou trabalhando no térreo comecei errado ele está perguntando qual é o plano de trabalho. Deixa eu entrar lá no pavimento 1 e fazer de novo. BIM 20 e 20 de madeira vai estar ligado, né? Vai estar preso o plano de trabalho é o pavimento 1 que eu estou ali. E aí eu posso botar ali, ó. On grids, tá? E ele vai pedir para eu selecionar. Ele... Cliquei no grid entre os pilares ele colocou. Cliquei no grid entre os pilares ele colocou. Vou com o control selecionando todos os grids que eu quero. no primeiro pavimento esses aqui já vou selecionar e agora? Selecionar só esses três. E aí eu vou de novo, ó. Já ainda estou com a viga ali. Vou desenhar agora as... Por que que eu não fui aqui na DEF? Porque eles estão em um nível abaixo, tá gente? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Já vão entender, ó. e eu vou clicando, então nos segmentos que eu quero agora. Mesma coisa pavimento e eu vou desenhar de um ponto a outro. De um ponto a outro. Vou fazendo segmentado de propósito pelo acabamento que eu quero. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui tem também. Aqui. clico de um ponto a outro. Se eu tentar clicar de novo ele vai pegar aquele ponto. Então vou para outro. Ah, primeiro conclui o dos grids. Sim. Deixa eu mostrar no 3D que vocês vão entender. Vou dar ESC para sair do comando de criação de viga e vou botar lá no 3D. Aqui, ó. Ele criou. Então essas vigas aqui por grid, automaticamente os segmentos entrepilar. e essas aqui que eu fui criando o segmento. Ele faz o mesmo elemento. Ok? O meu pilar aqui era para estar com material estrutural está selecionado madeira. Mas eu esqueci de colocar e ele saiu ali por categoria. Por isso que ele está com uma cor diferente. E se eu quero selecionar todos os pilares que estão visíveis? Então eu tenho uma ferramenta de seleção bem legal que é o filtro. Então eu posso selecionar tudo que eu tenho aqui e aí aqui embaixo eu tenho um funil. Esse funil é o filtro. Eu clico nele e ele me mostra. Eu selecionei 36 pilares estruturais e 22 vigas estruturais. Eu posso deselecionar as vigas e aplicar só os pilares estão selecionados. Agora se eu mudar o structural material ele vai atualizar de todos. Todos eles estão com aquele material. Tudo bem? como que eu seleciono todos os pilares. Eu posso selecionar tudo e vir aqui embaixo no funil e selecionar somente aqui embaixo à direita embaixo e selecionar somente o que eu quero. então deselecionei o que eu não quero. Posso deselecionar tudo e selecionar somente o que eu quero. Uma outra maneira eu seleciono um elemento esse elemento ele tem uma família e um tipo. Eu posso com o botão direito selecionar todas as instâncias visíveis na vista ou seja selecionar todos da mesma família e tipo que estão visíveis na vista e aí ele vai selecionar somente aqueles pilares mesmo processo mesmo resultado bom aí eu quero fazer esse outro lado aqui então se a gente for olhar o nosso projeto ele tem mesmo esse desnível aqui níveis 2 e 20 3 e 10 o que isso significa vamos dar uma olhada nesse corte A A que está passando aqui na escada indo para lá se a gente olhar o corte A A a gente nota essas são as vigas que a gente estava desenhando ali que são as vigas a 3 e 10 mas do centro aqui para a direita as vigas estão a 2 e 20 então vamos desenhar essas vigas aqui que está apoiando esse pedaço e daí depois eu deixo vocês lerem lá no projeto a altura dessa viga aqui e fazer vocês mesmos então eu vou fazer essas vigas aqui desse lado que estão a 2 e 20 tenho duas opções para fazer isso eu vou fazer do jeito mais difícil só para mostrar algo novo para vocês a gente estava trabalhando no pavimento 1 qual é a altura do pavimento 1 pavimento 1 está 3 e 10 correto eu tenho um pavimento 4 criado então eu poderia criar direto no pavimento 4 que está 220 essa é uma maneira fácil só abrir ali o pavimento 4 eu posso renomear ali de 220 vou renomear isso aqui para n220 sim ele bota na ordem então poderia abrir aqui desenhar as vigas direto aqui como a gente fez acabou de fazer no pavimento 1 mas e se eu não tivesse esse nível eu poderia no pavimento 1 desenhar a viga botar ali para fazer a viga e ao invés de eu colocar somente aqui atrelado ao pavimento 1 eu poderia falar a partir do pavimento 1 justificação de z offset do z eu botar menos 90 por exemplo era isso 310 220 então menos 90 centímetros aplicar só deixa eu desenhar uma viga assim para vocês entenderem e depois eu volto e faço do jeito fácil fiz esse pedacinho aqui então o que acontece com essa viga vamos olhar lá no 3D essa viga ela está abaixo da outra viga do 310 ela está na posição correta então eu poderia deixar assim não tem problema a altura dela está correta com o que eu quero a única questão é que ele está atrelado ao pavimento 1 então esta viga está ligada conectada relacionada ao pavimento 1 e ela tem um deslocamento de menos 90 aquele pavimento então eu posso fazer isso não quer dizer que eu necessariamente preciso ter um nível inteiro para cada desnível de projeto não é isso mas as vezes principalmente neste caso ele facilita eu ter esse 220 aqui se eu criar direto nesse nível vou lá viga aí eu não posso ter esse menos 90 eu já estou no nível correto zero e posso fazer a mesma coisa on grids vou selecionar esse vou selecionar esse ele vai dar erro deveria não deu esse aqui também e finish ele ignorou essa viga aqui eu achei que ele ia botar uma dentro da outra e não botou vamos dar uma olhada no que aconteceu no 3D ali ctrl tab muda vista tá gente ctrl tab então ó essa viga que eu criei com menos 90 ajustou ajustou fez por cima ele criou uma em cima da outra mesmo então deletei a peraí então interseccionando as colunas eu posso arrumar isso depois tá essa aqui eu vou selecionar a viga da um tab então ó digamos que eu quero selecionar todas conectadas tá o tab vai mudando as opções então deixa eu ver aqui ó essa aqui mais fácil eu mudar dar uma elevação pra ela de 10 pra eu deletar a outra que eu não quero 10 ela subiu 10 deleto ali baixo que foi criada no nível errado e volto essa aqui tá e aí eu posso desenhar estas ligas aqui aí depende de eu olhar aqui e ver como é que esse projeto se relaciona como é que essas vigas aqui se relacionam principalmente essas superiores aqui aí eu vou ter que medir essas alturas medir agora a gente já fica sabendo nessa área dessa área do 3 e 10 eu tenho uma viga a 5 e 25 e na área dos quartos aqui tem uma viga a 6 e 60 medido pelo topo e aí eu vou fazer esse projetinho aqui juntar toda toda viga vamos ver como é que ele se relaciona se eu errar não tem problema tá gente depois a gente deleta a viga ajusta a altura reconecta ela a outros lugares vamos só começar a projetar essa viga estrutural aí esse sistema estrutural depois a gente faz fechamento com as paredes e começa a brincar como hoje a gente está aprendendo estrutura vamos focar pilar e viga tudo bem fazer ali tanto térreo térreo não tem nenhuma mas a do nível 220 e do pavimento 1 que está no 310 210 e 310 e e e e e e e Obrigado.